Olá, seja bem-vindo ao meu canal de informática para concursos públicos. Meu nome é Romilton Júnior, sou professor de informática para concurso e nesse vídeo eu vou dar mais uma aula gratuita de noções de informática para o concurso público da Prefeitura de Maricá, que será a banca IBAN que irá elaborar a prova. Nessa aula eu vou falar sobre microinformática, conceitos de hardware e software. Se você não assistiu às aulas anteriores, o link está abaixo na descrição do vídeo. Se você quiser adquirir meu curso de informática para concursos públicos, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sininho de notificação, para receber as notificações de aulas novas, que eu coloco aqui toda semana. Curta o vídeo também no início, que assim você vai me ajudar aqui no crescimento do canal. Eu tenho um canal também do WhatsApp, onde você pode continuar estudando a informática para concurso comigo. Para acessar meu canal do WhatsApp, o link está abaixo na descrição do vídeo. As inscrições para o concurso começaram no dia 8 de novembro e vai até o dia 17 de dezembro. A prova objetiva será no dia 28 de janeiro. Será cobrado da prova 5 questões de informática Para os cargos analista legislativo, contador, técnico em sistema e rede. E para o cargo de técnico legislativo 1, será cobrado 10 questões de informática. Bom, nessa aula, eu vou falar aqui do tópico 4, microinformática. Nas aulas passadas, eu falei do tópico 1, 2 e 3. E agora eu vou estar falando aqui do tópico 4, que nós vamos estudar aí a parte física do computador, que é classificada como hardware. E eu vou falar um pouquinho sobre software também. As bancas IBAM, Telecom e Instituto Axis, cobram informática de maneira semelhante. Esse é meu curso de informática, com foco na banca Telecom, mas serve para a banca IBAM. Porque cobram as questões de informática de forma semelhante, parecida. Para adquirir meu curso, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Então vamos lá. A primeira coisa que você deve saber é o significado da palavra hardware e software. Hardware é a parte física da máquina. São as peças do computador. Teclado, mouse, impressora, pendrive. Tudo que é físico é classificado como hardware. Software é a parte lógica da máquina. São os programas do computador. Word, Excel, PowerPoint, Windows. Tudo que é sistema é classificado como software. Aí vamos entender como que é o funcionamento do computador, da máquina. E eu vou comparar com uma empresa. Uma empresa tem a entrada da mercadoria. Quando a mercadoria chega numa empresa, o gerente vai administrar essa mercadoria. Ele pode armazenar a mercadoria na empresa ou pode mandar sair a mercadoria da empresa. Então o computador vai funcionar da mesma forma. Vai ter entrada de dados, processamento de dados, saída de dados e armazenamento de dados. Então vamos entender agora no computador. Quando você digita do teclado, você está fazendo uma entrada da informação no computador. O teclado é classificado como periférico de entrada de dados. O que ele faz com que a informação está fora da máquina entre dentro dela. No meio, no centro desse processamento de dados, fica o CPU, que também é chamado de processador. Esse tipo aqui. Ele vai processar todos os dados. Então você fez a entrada da informação, o processador vai processar esses dados. A informação que entrou, ela pode sair do computador pela impressora, por exemplo. A impressora é um periférico de saída de dados. Ou pode ser armazenado no computador em um SSD, que também é chamado de disco de estado sólido. Pode ser armazenado também no pendrive, no HD, no DVD. E tudo que armazena dados, toda peça que faz armazenamento de dados, é classificada como periférico de entrada e saída de dados. Porque você pode armazenar o dado nessa peça, no SSD, e pode retirar também a informação do canelo. Beleza? Então a gente vai conhecer os principais periféricos de entrada de dados, de saída de dados e de armazenamento de dados. Que também são classificados como entrada e saída de dados. Aqui nós temos todos os periféricos de entrada de dados. O primeiro que eu falei foi qual? Teclado. Aí nós temos mouse óptico, ou mouse comum. Trackball, que é um tipo de mouse. Touchpad, que é o mouse do notebook. Aí tem que tomar cuidado para não confundir touchpad com mousepad. O mousepad é esse acessório aqui do mouse. Esse acessório audio do aqui, que você está vendo a figura. E você coloca o mouse em cima. Ele não é um periférico. Ele é só um acessório do mouse. Mas na prova pode cair touchpad e mousepad. Aí tem que tomar cuidado para não confundir esses nomes. Scanner é um periférico de entrada. O scanner pode ser chamado também na prova de mesa digitalizadora, leitor biométrico e leitor de código de barras. Essas três peças aqui também são scanners. Webcam, microfone e joystick. Que é aquela manete de videogame. Todas essas peças aqui são de entrada de dados. Agora os periféricos de saída de dados. Nós temos o monitor de vídeo. Impressora jato de tinta. Também chamada de deskjet. Impressora laser. Também chamada de laserjet. Impressora matricial. Impressora térmica. Impressora plotter. Que é uma impressora de grande porte. Como você pode ver aqui na figura. Impressora 3D. Fone de ouvido e caixa de som. Então, todas essas peças aqui são somente de saída de dados. Agora os periféricos de entrada e saída de dados. Que fazem as duas funções. Nós temos os equipamentos de rede de computadores. Modem, roteador, hub e switch. Eles não servem para armazenar dados. Mas fazem a comunicação das informações. Então é de entrada e saída. CD, DVD, Blu-ray, disquete e cartão de memória. HD, também chamada de disco rígido. E pendrive. E o SSD. Que são peças de armazenamento de dados. São de entrada e saída. Headset aqui em cima. Que é aquele fone com microfone. Só o fone é saída. Só o microfone é entrada. Quando une os dois, entrada e saída. E o nome que se dá é Headset. Placa de fax molding. Placa de rede. Monitor touch screen. Que é o monitor de toque na tela. Ele vem em entrada e saída. Porque quando nós tocamos na tela do monitor sensível ao toque. O nosso dedo é como se fosse um maulo. Impressora multifuncional. Que é aquela impressora que copia, escaneia e imprime. Tem mais de uma função. Ela é de entrada e saída. Se a impressora for não como multifuncional. Como aquela que eu mostrei anteriormente. É somente saída. Falou multifuncional. Entrada e saída. Vamos resolver agora questões da banca IBAN. Falando desse assunto. E de outras bancas. Se você chegou até aqui. E você não é inscrito ainda no canal. Inscreva-se. Que assim você vai me ajudar no crescimento do canal. Curta o vídeo também. E compartilhe também nas suas redes sociais. Primeira questão diz assim. Essa questão é da IBAN de 2022. E fala assim. No que diz respeito. A configuração e operação de microcomputadores e notebooks. Existem diversos dispositivos de entrada e saída de dados. Que são empregados de acordo com suas funcionalidades. Existindo três categorias descritas a seguir. Primeiro. Usados exclusivamente na entrada de dados. Para posterior processamento pela máquina. Entrada de dados. Dois. Usado na entrada ou na saída de dados. Então é de entrada e saída de dados. Dependendo se antes ou depois do processamento pela máquina. Três. Usados exclusivamente na saída de dados. Já processados pela máquina. Exemplos de cada categoria descrita em um, dois e três. Constam respectivamente da seguinte alternativa. Então deixa eu pegar a caneta aqui vermelha. O primeiro aqui ó. É somente entrada de dados. Então a gente tem que ver aqui no início. Onde que tem periférico de entrada. Ó. Scanner. Deskjet. Mouse. E router. Scanner de entrada. Deskjet é impressora jato de tinta. Não é de entrada. É de saída. Mouse é de entrada. E router. É roteador. É de entrada e saída. Errado. Então a gente fica entre a letra A e a letra C. O segundo tem que ser de entrada ou de saída. Na verdade entrada e saída. Tá. Entrada e saída. Faz as duas funções. Aí nós temos aqui ó. Na letra A pendrive. E na letra C teclado. Só que teclado é de entrada. Resposta correta é a letra A. Ó. Scanner. Pendrive. E plotter. Plotter é aquela impressora de grande porte. Ela é somente de saída. Então Scanner de entrada. Pendrive é a entrada e saída. E plotter somente de saída. Outra questão da IBAN. Atualmente é comum a integração de dispositivos na configuração de microcomputadores e notebook. Abaixo são descritos dois desses dispositivos. Primeiro. Opera na entrada de dados para processamento. Ó. Vou marcar lá. Esse primeiro aqui ó. Opera na entrada de dados. É um periférico de entrada. Para processamento na digitalização de documentos contendo texto ou imagem. Dois. É uma nova tecnologia de armazenamento considerada a evolução do disco rígido. Do HD. Que não possui partes móveis. O que reduz as vibrações e o torna mais silencioso. Sendo construído em torno de um circuito integrado semicondutor responsável pelo armazenamento diferentemente dos sistemas magnéticos. Três. Tem como vantagem ser mais resistentes que os HDs comuns devido a ausência de partes mecânicas. Um fator muito importante quando se trata de computadores portáteis. São capacidades de armazenamento comuns para esses dispositivos de valores de 120, 240, 256 e 480 gigas. Os dispositivos referenciados em 1 e 2 são conhecidos respectivamente como. Então lá no primeiro é um periférico de entrada. Que faz o que? A digitalização. Mas o que é digitalização? Digitalização é escanear. É digitalizar. Digitalizar significa o que? Transformar algo físico em digital. Quem faz isso é qual peço? Scanner. O scanner faz a digitalização. Onde que eu tenho o scanner no início? Lá nas alternativas. Na letra B e na letra D. Na letra A e na letra C tem plotter. Plotter é impressora. Então já posso riscar aqui. E o segundo é uma nova tecnologia de armazenamento. Armazena dados. Considerada a evolução do HD. É o SSD. Resposta correta. A letra B. Scanner e SSD. Quando eu falo assim. Dispositivo que é a evolução do disco rígido. Do HD. Que não tem partes móveis também. É o SSD. É uma característica dele. Os microcomputadores atualmente funcionam com base no uso de diversos dispositivos. Enquadrados em três categorias como abaixo caracterizados. Primeiro. Operam exclusivamente na entrada de dados para processamento. Dois. Operam exclusivamente na saída de dados processados. Operam tanto na entrada como na saída. Dependendo do momento em que são utilizados. Dois exemplos de dispositivos que estão enquadrados na categoria 3. Categoria 3. Entrada e saída. Tá. Então vamos lá. Vamos começar no início aqui. Tem scanner. Joystick. Teclado. E pendrive. Scanner é de entrada. Então já está errado. Joystick é de entrada. E teclado de entrada. Então a resposta correta é a letra D. Por que é a letra D? Porque aqui na questão está pedindo somente a categoria 3. Categoria 3 em entrada e saída. Entrada e saída é quem? Pendrive e impressora multifuncional. Que é aquela impressora que copia, escaneia e imprime. Resposta correta é a letra D. E a última questão. A figura abaixo produz uma impressora multifuncional 3 em 1 tanque de tinta Epson. Por suas especificações e características, além da impressão propriamente dita, ela executa as funções de outros dois dispositivos. Que são, além de imprimir, a impressora multifuncional faz o que? Ela é um scanner, letra A, e fotocopiadora. Na letra B está falando. Facto e fotocopiadora. C, scanner, plotter, facto e plotter. Ela não é plotter. A plotter é aquela impressora de grande corte. Nem faz fax também. Ela é um scanner e uma fotocopiadora. Letra A, resposta correta. Eu faço a divulgação aqui no meu canal do banco digital que eu utilizo, que é o Mercado Pago. Você instala o Mercado Pago pelo meu link, que está abaixo na descrição do vídeo, você vai ganhar R$15,00 de desconto no seu primeiro pagamento. E eu vou disponibilizar para você um curso de Excel para concursos públicos de forma gratuita. É só seguir o passo a passo que está aí na sua tela. Se você não conhece minha comunidade, aqui dentro do meu canal do YouTube, você vai na página inicial do meu canal, tem a guia Início, Vídeo e Comunidade. Você clica aqui em Comunidade, e abaixo vão ter questões de informática para concursos, para você responder, enquetes e novidades sobre o concurso público. Participe da minha comunidade e compartilhe também nas suas redes sociais. Se você gostou da aula, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. E aqui na tela vai aparecer dois cards de duas aulas anteriores, caso você não tenha assistido. Um grande abraço e até a próxima aula.